O que é o God of War? O que é o God of War? O que é o God of War? O que vocês querem de mim? É o Deus da Guerra que vocês queriam? O que é o God of War? O que é o God of War? A morte pode me levar quando chegar a hora. O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. O destino só prende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Nós vamos fazer o nosso destino. Bom, então esse aqui é o trailer do God of War Ragnarok, dublado. Bom, pra mim parece que tudo vai se desenrolar e se resolver nesse jogo God of War Ragnarok. Fica bem claro que o primeiro no God of War é apenas um prelúdio pra tudo que vai acontecer aqui nesse jogo. Pra como o Kratos e o Atras vão conseguir mudar o Ragnarok. E é óbvio que esse trailer aqui deixa todo mundo no hype, né? O trailer é absurdo. Não tem como você não assistir um trailer desse daqui e você não ficar no hype pra poder jogar o jogo. Você jogou o primeiro, o primeiro é muito bom, mas a história é bem morna. Muita gente reclamou disso. Mas aquele final do jogo com o Thor na porta do Kratos já deixa todo mundo no hype, né? Pro que vai acontecer no segundo God of War. Então, pra deixar bem claro aqui, o trailer foi magnífico, maneiríssimo, sensacional. Você não precisa ficar com raiva porque eu zoei o teu joguinho. Porque eu quero jogar o jogo tanto quanto você. Talvez até mais do que você. O que eu não gostei do trailer, primeiro, pra mim ele mostra demais. Eu não quero, não gosto de trailer, né? Não gosto de saber o que vai acontecer no jogo. Quando eu vou ver um filme eu vejo 30 segundos de trailer pra ver se a fotografia é maneira, se os atores são bons, saio do trailer e vou assistir o filme. Aqui mostrou demais, né? Mostrou o Odin, que não era pra gente saber que era o Odin. Era pra gente ficar especulando se era o Odin. Mas em alguns lugares, né? A gente acabou vendo lá no David Jones. A legenda tava com o nome, ele achou uma legenda com o nome dos personagens. E apareceu ali o Odin. Aparece a luta com o Thor, que é uma coisa que a gente tá esperando muito. Eu acho que poderia ser feito de alguma forma que não deixasse claro o que vai acontecer. E pra mim o trailer é muito claro, né? Eles tão ali pra poder mudar o Ragnarok. Outra coisa que eu não curti é que eles preferiram mostrar mais um trailer pra gerar mais hype, é óbvio, do que mostrar uma gameplay do jogo. A gente tá aí há basicamente dois meses do lançamento do jogo e a gente ainda não viu uma gameplay como a gente teve lá no God of War em 2016 na E3. Gameplay, personagem andando, lutando. A gente só teve alguns pedaços picotados, que dá pra gente ver claramente que o jogo é o mesmo, com algumas adições ali de finalizações, de combos. A esquiva é a mesma. Parece que os mundos vão funcionar da mesma forma. A gente viu ali na floresta alguns corredores. A gente sabe que o God of War é um mundo aberto fake da Sony. O primeiro mundo funciona muito bem ali de Midgar, é muito bonito e tal, mas os outros mundos não são bonitos, não são desenvolvidos, são bem simples. E quando eu fiz os comentários, porra galera, são os mesmos mundos. Eu quis falar que são os mesmos assets. É óbvio que vão ter partes novas nesses mundos. Eles não teriam coragem de colocar exatamente o mesmo lugar. Você vai visitar partes novas. Mas eu achava aqueles mundos ali simples demais, feios demais. Não tinha nada ali dentro. Os inimigos também, que parecem os mesmos. É lógico que vão ser adicionados novos inimigos. O God of War tinha uma escassez muito grande de inimigos, principalmente de mini-chefes, que eram sempre aqueles gigantes lá, que às vezes um soltava fogo, um soltava gelo, sei lá. Só mudava a corzinha deles. Então eu acho que pecava muito nisso. Pecava na movimentação. O combate do jogo era incrível. Eu fiz um review aqui em que eu rasguei o God of War de elogios, mas eu fiz algumas ponderações, algumas críticas, que a galera ficou puta do mesmo jeito, porque você tem que gostar do jogo de cabo a rabo. Você fazer uma crítica ao jogo, você pontuar onde o jogo precisa melhorar, não quer dizer que você não gostou do jogo, não. O God of War 2018 é sensacional. Eu prefiro mil vezes ele do que os três primeiros. E eu sei que vocês vão ficar putos também, mas eu prefiro. Eu não gostava dos primeiros God of War. E do 2018 eu achei sensacional. E esse daqui é claro que tem tudo para ser muito melhor do que o primeiro. Uma história muito melhor, uma história mais empolgante. Só que para mim, até agora, falta mostrar melhorias na gameplay. O que a gente viu até agora, parece que a gameplay é basicamente a mesma coisa, com algumas adições de combos, finalização. A gente vai andar pelo mundo aberto fake, em corredores, e eu espero que isso não seja frustrante. Eu sempre quero melhorias, como por exemplo acontece no Red Dead 1 para Red Dead 2, The Last of Us 1 para The Last of Us 2. E aqui eu não sei se a gente vai ter isso. Então, o que eu não gostei foi que os caras estão escondendo a gameplay até agora. Estão gerando trailer para gerar hype, é óbvio. Um trailer absurdo como esse daqui vende muito mais do que uma gameplay, que as pessoas vão ver que é muito parecido com o primeiro jogo, vão criticar com certeza. Então, a Sony está fazendo o trabalho dela de publicidade e marketing muito bem. Então, pessoal, eu achei o trailer sensacional. Eu só não desmunhequei porque eu não desmunheco aqui no canal, né? Eu estou com a galera ali na live, estou ali para brincar, estou ali para zoar. A galera sabe das brincadeiras, sabe que quando a gente faz as lives, a gente zoa o cretos para caralho. Mas que eu gosto do jogo, o jogo é maneiro, você não precisa ficar puto. E se você ficou puto por conta disso, vai procurar um tratamento. Porque isso aí pode afetar a sua vida profissional e também pessoal. Em relação à galera que recebe os jogos antecipados, que eu vi gente falando lá, a malta estava espumando de raiva. Eu nem ligo mais para essa porra, cara. Eu ficava puto antigamente, quando eu nem tinha canal, porque eu pagava. O único jogo que eu comprava antecipado era o FIFA. Eu pagava pelo jogo. Os caras jogavam antes de mim. Eu ficava puto com isso, né? Porque, porra, eu estava com o jogo, tinha pago o jogo, comprava antecipado, o jogo já estava pronto. Vi um monte de gente jogando um mês antes e eu não podia jogar. E hoje em dia, além disso acontecer, atrapalha também o meu trabalho e de várias outras pessoas que querem iniciar um trabalho no YouTube. O cara é fã do God of War, gosta do God of War pra caralho. O cara gosta muito mais do que eu, muito mais do que esses youtubers que ficam hypando tudo que aparece, né? Todo jogo é a mesma coisa, a mesma hype. O cara quer fazer um trabalho maneiro. O cara não adianta, cara. Você vai comprar o jogo ali antecipado, o nego vai soltar o jogo antes de você, ninguém vai ver o teu vídeo, ninguém vai ver a tua gameplay. Existe um monopólio bem claro no YouTube que os caras dominam a plataforma e não abrem espaço pra ninguém. Continuam fazendo isso. Você pode oferecer a grana que você for pra esses caras que eles não abrem a mão de postar o jogo antecipadamente, de receber antecipadamente. E ainda tem o agravante dos amiguinhos que são canais pequenos, que conhecem pessoas, canais ali de 5 mil, 10 mil inscritos, 2 mil inscritos, que esses caras precisam ter visualização. Então eles vão fazer de tudo pra botar a thumb mais cabulosa possível, de colocar o título mais clickbait possível pra que eles possam competir com esses caras. Já que o YouTube só divulga os gigantes. Então é uma foda. Quem paga no final das contas é a gente que paga o jogo antecipado. Eu vou comprar o World of War também antecipado. No dia do lançamento do jogo, a gente vai estar em live, jogando. Vai fazer série aqui no meu canal do YouTube. Vai passar no YouTube também. E vai passar lá no canal da Twitch. Se inscreva no canal aqui, Lives do Baltar, pra você acompanhar as lives do canal. E, bom, eu vou jogar o jogo. Eu só consigo jogar online. Recomendo que você não assista ou jogue primeiro do que eu, se você quiser assistir. Mas, jogue o jogo. Para de acompanhar a porra da série dos outros. Se você não zerou. Jogue e tenha você mesmo a sua própria experiência. Então, eu não estou mais ligando para quem recebe o jogo antecipado e tal. Eu vou sempre tirar um sarro. Eu vou sempre dar uma zoada na branquitude. A gente sabe como os caras ficam irados quando eles não recebem alguma coisa antecipada. A gente vê lá no Twitter. Muitas vezes o cara no YouTube é um datinho. E quando chega lá no Twitter, o cara é um leão. A galera não sabe disso. Mas a gente vai vendo quem é quem. Bom, então é basicamente isso. Eu poderia falar muito mais coisa aqui, porque a gente ficou em live ontem destrinchando algumas partes da história do jogo. Eu até pensei em jogar o 2018 de novo, porque o Mime fica contando muita coisa da história, da mitologia nótica, que é muito complicada para a gente que não entende, que não é especialista nisso. Então, eu pensei em jogar de novo, até porque eu perdi a série do God of War 2018. Mas eu não sei se eu vou jogar, porque as lives também não estão me dando porra nenhuma hoje em dia. Então, eu estaria só perdendo tempo ao invés de trabalhar. E eu preciso trabalhar. Então, pessoal, deixem nos comentários se vocês querem ver uma série de novo do God of War 2018. Eu não matei todas as Valkyrias. Eu matei as que seis Valkyrias e acabei enjoando, porque o pessoal me falou assim, balta zero primeiro para você matar a Valkyria depois. Eu, caralho, zerei o jogo. Por que eu estou matando Valkyria aqui nessa porra, cara? Então, eu acabei parando ali na sexta Valkyria, sei lá. Não matei todas. Estou jogando o The Last of Us de novo, né? Agora eu vou jogar o God of War de novo. Bom, pessoal, é isso aí. Você não precisa ficar ofendido porque eu zoei a porra do jogo. Vou jogar o jogo ao vivo e vou zoar de novo. Vou zoar o jogo inteiro. Isso não impede de eu gostar. Beleza? Não precisa ficar com raivinha. Não precisa ficar triste. Eu sei que vocês se afetam pra caralho. Vocês têm que acabar com o bully, têm que acabar com o cráus, porque deve ser difícil. A galera te zoar no colégio, o pessoal te zoar no trabalho, o teu chefe mandar você trabalhar. Eu acredito que é muito difícil para essa geração de agora. mas eu sou da geração antiga, eu vou zoar sim. Isso não impede de eu ter gostado do jogo. O trailer do jogo é incrível. Talvez um dos melhores trailers que já fizeram até hoje. Mostrou demais sim, mas criou muito hype. E eu tenho certeza absoluta que o God of War vai ser sensacional. Beleza? Playstation 5, link na descrição. God of War Ragnarok em promoção na Amazon antes do lançamento. Pelo menos você... Você não vai jogar antes dos caras, mas você vai ter um desconto comprando na Amazon. Se você ainda não comprou, o link vai estar aí. Me segue lá na Twitch, twitch.tv. barra louco Baltar. No canal de pecismo aí, RB Computer. No canal lives do Baltar também. Se a gente for fazer a saga do God of War 2018, vai rolar nesse canal aqui, Rodrigo Baltar, mais o Ragnarok vai ser lá no canal lives do Baltar. Se você quiser acompanhar, segue lá na Twitch. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço. Tamo junto. Até a próxima. Fui.